Roupas, calçados, bebidas, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos Dezenas de objetos roubados foram recuperados pela polícia que prendeu em flagrante Claudemir Sagaz, de 25 anos Ele é acusado de arrombar 11 residências na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos Em todas as casas, a forma de invasão foi a mesma quebrando janelas ou portas Nenhum morador estava nos locais quando os arrombamentos aconteceram Só nesta rua foram seis casas arrombadas Os objetos furtados eram trazidos para essa residência onde ficavam estocados para depois serem transportados todos juntos Aqui o ladrão ainda aproveitava para comer e dormir Foi essa movimentação estranha que chamou a atenção do vigia do bairro Quando foi abordado pelo vigia, o ladrão contou que havia alugado a casa Ele pediu serviço e disse que teria alugado a casa R$ 500 por mês O vigia avisou a polícia e o dono da residência Um policial civil de Florianópolis Claudemir já era procurado pela polícia Há dois meses ele arrombou 11 apartamentos de um mesmo prédio Há dois dias, policiais chegaram a trocar tiros com o ladrão durante uma tentativa de prisão Outros suspeitos de estarem envolvidos nos arrombamentos ainda estão sendo procurados Alguém iria buscar, então esse alguém deve ser os receptadores que estão por trás dele, uma vez que também é viciado em droga e essas coisas são para, de repente, fazer o pagamento aos traficantes